O que é o Pancadão? É a música de bailando, não? Fala! E aí, Will? Eu quero o Pancadão! É Pancadão! Eu quero o Pancadão! Pancadão! Eu quero o Pancadão! Desce com a rava, não vai nascer, balancer no bundão Sobe danada, quando tem checa jogando no chão Desce com a rava, não vai nascer, balancer no bundão Sobe danada, quando tem checa jogando no chão É o desminuado perigosamente Desce a rava, descer, desce a rava, subir Vou sarrando, tô de leve, de leve no zapa Deixa a rava descer, deixa a rava subir Vou sarrando de leve, de leve no zapa Deixa a rava descer, deixa a rava subir Vou sarrando, vem de leve, de leve no zapa Deixa a rava descer, deixa a rava subir Vou sarrar, vem de leve, de leve no zapa Começou o baile funk Vai quadradinho Pancadão 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 Começou o baile funk Aqui no chão da lateria Aqui quem fala é o MC Anjo Diretamente da organização Rodrigues Começou a puteirinha mesmo Ei, caralho MC Anjo Vem com a missão, vem com a missão Que de novo chegou o MC Anjo E hoje em dia o meu coração Vai, vai, vai Coloca a luz E vai Sempre um tchau Vem com você no baile funk Quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar Eu tive que chamar Vem com você no baile funk Quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar Eu tive que chamar Ei, ei, ô, ô, ei, ei, ô, ô É quebrado desse jeito não via você da chão Ei, ei, ô, ô, ei, ô, ô É quebrado desse jeito não via você da Desse jeito da chão Desse jeito da chão Desse jeito da chão Desse jeito da chão Vai Para continuar que eu ajo já Desse jeito da chão Desse jeito da chão Desse jeito da chão Desse jeito da chão Vai Para continuar que eu ajo já gostou Vai Gostou, gostou, gostou Eu sei Já que tu gostou Então toma mais uma vez Gostou, gostou Eu sei, já que tu gostou, então toma Vai, toma, toma, toma Toma, 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 toma Calma, calma, Gerrinho, só não se apaixona Toma, calma, novinho, só não se apaixona Quer, 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 quer Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, calma, calma, Gerrinho, só não se apaixona É o Piquet Um aí! Cê trutou! Mata a carografia pra todos nós Aqui que eu falo sobre esse anjo Diretamente da Organização Rodrigues A Emile DJ! Vai! 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 Começou no voo do elo, Jay Rismith tá mandando Começou no voo do elo, Nando Deká tá mandando Morena chogando, Leirinha chogando Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena chogando, Leirinha chogando Para, parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena chogando, Leirinha chogando Para, parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano Parabéns, robinha, tu ganhou o trofeu do ano Parabéns, robinha, tu ganhou o trofeu do ano Pra mim você é a número um Vai, tu, 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 pra mim você é a número um Vai menino DJ, e aí galera, começou o bailão, e aí Sanjay e o DJ, vai, vai, cheirinho de sucesso E o Davi vai me lançar nova e vai pra todas essas meninas, vai! A esquembrava de verdade vem na coreografia, vai, sou de sacanagem, vem na fuleirane, vai, sou de sacanagem, vem na fuleirane, quando manda tu vai pra baixo, eu acredito vai pra cima, quando manda vai pra baixo, eu acredito vai pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. E agora tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha. E aí, lindir DJ, sentiu? Vem aqui pra fazer a melhoria. Vem aqui, vinha, 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 vinha. Vai, 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 vai! Vem aqui, vinha, vinha. Tá? Vai! E o Davi vai me lançar nova e vai pra todas essas meninas, vai! A esquembrava de verdade vem na coreografia, vai, sou de sacanagem, vem na fuleirane, vai! Estons a caragem, a mo injuries fly Est artos a caragem, a mo休mira Quando mandando vai framlaşo Medito vai pra cima Quando mandando vai pra vacio Pedito vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo É pra bunda pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo Baibunda pra cima E agora tudo com DJ Vamos dar uma aceleradinha. Vem aqui, menino DJ. Vai, DJ. Vai, Godão. Vai, Coramiga Vinha. Vem, Ramiro, vai. Incluza a minha canção, vai. Se acompanhar, a voz da barriga. Vem, Ramiro. Vem, Ramiro, vai. Chama a amiga pra juntar. Vai, bota a bunda pra mexer, que eu volto pra adorar. Bota a bunda pra mexer, que eu volto pra adorar. Vai, bota a bunda pra mexer, que eu volto pra adorar. Bota a bunda pra mexer, que eu volto pra adorar. E o emissiante, o jama, seu maria, chefe na criação. Vai, paralisa como dano chão. Vai, bota a bunda pra mexer, que eu volto pra mexer. É um paralelo que não se incomoda no chão. No entorno da tua iméria, a minha luz é nele. Vai, bota a bunda pra mexer, que eu volto pra mexer. Devagarinho, vai. E vai, para, 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 para. Vai, cem, para, 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 para. Vai, bota a bunda pra mexer, que eu volto pra adorar. Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra torar Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra torar Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra torar O emissante, eu já mais luma e a gemela grazão Vai paralisar com a bunda no chão Vai paralisar com a bunda no chão Eu paraliso com a bunda mexer Por um top, inveja, alinhado e velho Vai paralisar com a bunda no chão E então, para, 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 para Para, 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 para Passeu, para, 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 para Recoème Beltrín Feco años emissicem . Graças á todos Lindo resto de jornada Música nova do MC Anjo E pra todo mundo quem gosta de quadradinho Vamos ao quadradinho MC Anjo MC Japa Essa menina tem potência E eu te avisei Quando ela empina a bunda senta sem se matar Bumbum tei tei Bumbum tei 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 Bumbum tei Bumbum tei Bumbum tei Bumbum tei Bumbum tei Essa menina tem potência E eu te avisei Quando ela empina a bunda Acerta seis e mata Bumbum tei tei Bumbum tei tei Bumbum tei Bumbum tei tei Bumbum tei Bumbum tei Bumbum tei Bumbum tei Vai Sobe Desce Eu to ficando crazy Sobe Desce Eu to ficando crazy Essa menina tem potência E eu te avisei Essa menina tem potência E eu te avisei Bumbum Bumbum Tê Bumbum tei tei Bumbum tei Bumbum tei Bumbum tei Bumbum tei Coloca o Viru Panchito DJ, vai o Vinci Anjo! Vai Vinci DJ! Agora sim, até a próxima show da TV! Quero mandar um forte abraço para Diana González, a gente da Municipalidade de Trânsito de Asunción. Vem, Vinci Anjo! Vai, 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 vai! Bota o bumbum pro alto, como o Piru tá lá! Se você não tá ligado, isso daqui é um assalto! E nessa turma de bumbum, o bumbum tá envolvido! Ou se você não tá ligado, o bumbum é levante! Vai, 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 vai! Passa lo que sou a Tereca! Que sou um bom jefe! Se tenta reagir, vai sobrar ninguém! Quero aproveitar e mandar um forte abraço para Junior Sander, Tania Sander, Iván Ruiz, Marcelo Sander E diz... Váora! Un, dois, três... Vai, vai, vai! Bumbum dispara! Bumbum não para! Bumbum dispara! Bumbum não para! Bumbum dispara! Bumbum dispara! Bumbum dispara! Devagarinho à televisão! Vamos lá! Tala, tala, tala... , Alense! Tala, 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 tala... Regilo esse aacké! Tala, 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 tala! Vai! Fim da Tana! Pupu não para! Vim da Tana! Tala, vim da Mulho! Vim da Tana! Vai, vai, vai! Saludos mais especiais para Josie, para Mateo, Geruti, Fiorella, Rodriguito Abraham, Micael, Marcelito, Mireia Sander. Bota o bumbum pro alto, como peru tá armado, se você não tá ligado, isso daqui é o mais alto, e nessa turma de bumbum, como peru tá envolvido. Ou se você não tá ligado, o bumbum é levante, massa louca sua xereca, que seu bumbum é refém, se tentar reagir, não vai sobrar ninguém. Canta com a minha bumbum, e pra minha quadrilha, eu apresento ela, bumbum no cara, bumbum no cara, bumbum no cara, bumbum no cara, bumbum no cara. Bumbum no cara, 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 b Pá, 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 pá! Pá, 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 pá,